A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como o intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. A religião era um dos pontos fortes da cultura egípcia. Ela era, em sua grande parte, politeísta, e a população seguia um livro chamado de Livro dos Mortos. A crença na vida após a morte também era marcante, o que acarretava a mumificação e preservação dos corpos dos que se foram. Os egípcios gostavam dos alimentos doces. O mel, considerado um produto de luxo, era consumido pelos ricos. Em contrapartida, os cidadãos comuns adoçavam o pão com tâmaras cozidas, alfarrobas, figos e passas. A falta de recursos não era um obstáculo para os pobres adoçarem também a sua vida. Como os egípcios lidavam com a traição, a mulher podia ter o nariz cortado e ser banida da cidade onde morava. Para a religião egípcia, a amputação do nariz ou das orelhas significava que aquela pessoa não poderia entrar no mundo dos mortos, tornando-se amaldiçoada, tanto na terra dos vivos quanto na terra dos mortos. Porque os faraós construíram as pirâmides. As pirâmides foram construídas a mando dos faraós para ostentar poder político, servir de túmulo ao corpo do governante depois de morto e também guardar os pertences pessoais e riquezas do faraó. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal. Isso me dará forças para trazer mais histórias e conteúdos como esse para vocês. Obrigado.